Ai, deixa eu acordar, minha filha. Bom dia, meu amor! Bom dia, mamãe! Ai, filhinha, vem, a gente tem que tomar café rapidinho, porque a mamãe tá atrasada pra ir pro trabalho. Vem, meu amor! Mamãe já preparou a sua mamadeira, tá lá na cozinha. Vem! Iupi! Isso, vem, minha pequena! Hoje a mamãe tem que chegar mais cedo no trabalho, filha. Aquele escritório não funciona sem mim. Pode sentar aqui na sua cadeirinha. Onde você quer sentar hoje? Aqui! Tá bom, meu amor. Ai, acabei de olhar no relógio, filha. O quê? Nossa, já tá muito tarde. Hoje eu dormi muito e esqueci de acordar cedo. Eu acho que eu tô até gripando. Mamãe, a sua voz tá diferente. É, eu acho que eu peguei um resfriado, filha. Olha, não vai dar pra você tomar a sua mamadeira aqui, não. Faz assim, eu vou levar a sua mamadeira lá pra creche e você toma lá. Vamos logo pra creche? Porque a mamãe tá com muita pressa. Tá bom, vamos. Deita aqui no carrinho, meu bebezinho. Hoje você vai ficar comportada. Tá bom, mamãe. Eu vou me comportar direitinho. Isso mesmo, tem que ficar boazinha. Nossa, o que que é isso, gente? Nossa, tem uns brinquedos novos aqui na cidade. Tá tudo tão maluco. Chegamos na creche, filha. Eba, mamãe. Ai, cuidado, meu Deus. Meu Deus, coitada da minha filha. Então entra aqui no becínio, meu amor. Mamãe tá um pouco gripada, mas não tem problema. Eu amo muito você, fica bem quietinha. Eu também, eu também te amo muito. Beijo. Beijos, meu amor. Daqui a pouco, quando a mamãe sair do trabalho, eu te busco aqui, tá? Tá bom. Eu venho te buscar. Tchau, meu amor. Bom dia pra você. Tchau. Fica com Deus. Ai, será que alguma amiguinha já cegou? Eu tô vendo uma amiguinha ali. Oi, amiguinha. Oi, amiga. Você já cegou também? Sim, eu tô deitadinha no meu becínio. E você tá fazendo o quê? Ah, eu acabei de cegar. A mamãe foi pro tablalho. Ah, a mamãe também foi pro tablalho. E você quer brincar comigo? Sim, eu quero brincar. Olha aqui, esse brinquedo aqui é o meu que a mamãe trouxe para a creche. A gente pode brincar de ursinho. Sim. O que você acha? Ai, mas você viu a nova decoração da cidade? Nova decoração da cidade? É de Páscoa. Ai, é mesmo, amiga. Tá tudo cheio de ovinhos de Páscoa. Mas a minha mãe disse que eu não posso comer muito chocolate que faz mal pra saúde. Ah, não faz não. Não? Não. Ah, então o que você acha da gente procurar o chocolate lá fora? Eu acho uma ótima ideia. Mas a tia da creche, ela tá ali, ó. Ela daqui a pouco vai vir pra cá. Ah. Eu não sei se ela pode brincar. Olha, ela tá vindo. Eu vou lá pro becinho. E assim que ela sair, a gente sai. Tá bom. Então você vai pro seu becinho e eu vou pro meu. Tá. E a gente finge que tá dormindo. Tá bom. E eu vou finge que eu tô dormindo. Deixa eu ver como é que estão as minhas crianças da creche. Estão todas dormindo. Deixa eu ver ali a outra bebezinha. Ai, minhas crianças da creche estão todas muito comportadas. Agora eu acho que eu vou dar um pulinho ali na pizzaria pra comprar um lanchinho. A barra tá limpa, amiga. A barra tá limpa. A tia da creche já saiu? Sim. E o que você quer fazer, amiga? É que eu vi ali que tem uma placa. Vem cá. Deixa eu te mostrar. Tá. Tem uma placa da pra ver pela janela, dizendo que tem vários ovinhos escondidos na cidade toda. Nossa, amiga. Você quer procurar esses ovinhos? Sim. Ah, então tá. Mas eu não sei onde eles estão. Por isso mesmo, nós temos que procurá-los. Então tá. Se você vai, eu vou também. Vamos lá, amiga Colazem. Colazem. Eu sou colazosa. Ah, tem pista. E a mamãe disse que não pode. O bebê não pode andar na pista, senão a motinha vem e bate no nenê. Mas é que aqui é muito calmo. E aqui não tem motinha. Não tem motinha. Tá, mas a mamãe disse também que antes de atravessar a pista, tem que olhar pro lado e pro outro. Tá bom. E você vai olhar? Eu olhei, ponto. Olha pro lado e pro outro. Não tem carrinho? Não tem carinho. Então a gente pode ir, tá? Sim. Tá, vamos procurar ovinhos. Olha, tem o coelhinho da Páscoa. Oi, coelhinho. A mamãe disse também que os coelhinhos são mágicos. Eles são, eles são muito legais. Por isso que eles botam ovinhos de chocolate. Sim. Vamos procurar na pista, Jalia? Vamos. Vamos procurar. Sei lá se lá tem ovinho de Páscoa? Ai, que malha que tenha. Ai, eu tô com uma vontade de comer ovinho de Páscoa. Olha, tem coelhinho, amiga. Olha só. Que bonitinho. Eu vou montar nele. Olha, amiga. A tia da Clácea tá ali sentada com medo. Olha, olha. Vem pro cantinho. Olha. Coitado pra ela não ver a gente. Mas a gente vai ter que ir de fininho. Ai. E agora vai correndo. Corre, corre. Tem um ovo aqui. Peguei ele, peguei. Ai, corre, corre, corre. Pegou ele, é Pico? Peguei, peguei. Ui, quase a tia da Clácea vê a gente. A tia da Clácea? Olha lá, ela tá esperando bem o namorado dela. É, a gente agora descobriu o que ela tem na mola. É, a tia na mola. Eita, amiga. Vamos procurar outros ovinhos? Vamos. Lá na placa tem dizendo que tem muitos ovos escondidos na cidade. O coelhinho escondeu da gente. Se você fosse um coelho, onde você esconderia os seus ovinhos? Se eu fosse um coelhinho, eu esconderia... Não sei, eu não sei, amiga. Se eu fosse um coelhinho... Aqui, amiga. Olha, tem uma cadeira. Olha, parece uma estrelinha. Pega, amiga. Pegou? Peguei. Vou pegar ele também. Peguei. Amiga, tem um corregador gigante. Vamos picar um pouco? Vamos. Que divertido. Mas, amiga, é muito alto, amigo. Não sei nada. Tá muito bem. A mamãe tá me ensinando a nadar. Cuidado. Olha aqui. Nossa. Olha o tamanho daquele tampolinho, amiga. Eu vou... Não, amiga. Vim. Vim. Olha só. Finge que aquilo é um portal mágico para... O portal mágico? Para o mundo dos anões. Mundo dos anões? É. Dos coelhos anões? Isso. Tá bom, então. Eu tenho medo de altura. Segura. Ai, a minha mãe não vai subir mais alto. Mas a minha mãe disse que eu não posso subir em coisas altas. Por quê? Tem muitos amiguinhos que vão descer com você. Tchau, amiga. Eu encontro você lá em braço. Volta aqui. Você não vai descer sem mim. Ai, mas eu vou molhar a minha faldinha. Eu também vou molhar. Ai, então segura na minha mão. Mas ela é super resistente contra a água. Tá. Um, dois, três e... Acabou! Nossa, amiga. É muito alto. Eu acho melhor a gente correr por lá a glama, assim. A gente seca a flautinha. Tá. Amiga. Eu encontrei um barquinho. Que legal. Tem até outras crianças aqui. Vamos ficar. Eu amo o barquinho. Eu vou subir pelo colegador. Eu vou subir pela casa. Ai, eu bati a cabecinha no chão. Amiga, é muito divertido. Vamos pro balanço. Vamos. Eu te empulho. Tá. Mas não puxa alto que eu tenho medo. Tá. Tá bom. Você me empulha. Os amiguinhos da classe estão seguindo a gente, amigo. Amiguinha. Olha só o que eu sei fazer. Amigos, a professora da classe não pode saber que estamos aqui. Sim. Iupi. Iuhu. É muito legal esse balanço. Iê. Eu sou colososa. Olha só. Ai, amiga. Eu não sei falar o balanço. Calma aí. Ai. Ai. Ponto. Ponto. Vamos procurar outros ovinhos. Paz. Amiga, estou localizando o ovo. Onde, amigo? Aqui. Ali, bem na fonte. Eu acho que aquilo é um ovo. Aonde? Bem naquela fonte. Nossa, vamos lá, amiga. A fonte dos ovinhos. Eu quero. Nossa, amiga. Eu acho que essa mulher tá com dor nas costas. Olha o jeito que ela tá. Ela tá com dor nas costas. Por que ela tem um monte de irmãs gêmeas? Ah, elas devem tá fazendo um desfile. Ah, eu acho que ela é maluca. Cuidado, amiga. Cuidado. O quê? Passa. Antes de passar a pista, tem que olhar pro lado e pro outro. Não tem carinho, nem motinha. Não tem moto? Não. Posso passar? Pode. Tá bom. Aqui tem um ovinho. Você sabe que você tem que cuidar de mim, porque você tem dois aninhos e eu ainda vou fazer dois aninhos. Daqui a um dia, amanhã. É verdade. Oh, peguei ovinhos. Eu também. Ah, eu tenho quatro ovos. Oh, muitos ovinhos. Sim. Vamos ali pintar um pouco de... Olha. Tem um lugar de fazer pintura. Eu gosto de pintar. Peraí. Esse não é... Tem um ovinho. Olha só. Peguei ele. Eu também vou pegar. Olha. Eu gosto de pintura. Amiga. Aquele não é a sua mãe? Não. Aquela moça? É. Não. Ela é sabe quem? Quem? Ela é a tia que trabalhava lá na Cassie antes. Ah, tá. Ela conhece a minha mãe. Oi. Ela conhece a minha mãe. Vamos sair correndo. Eu vou sair correndo. Meu Deus. Ela pode dizer pra minha mãe que eu tava na rua. Ei. Ela pode... A sua mãe, como é muito amiga da minha mãe, pode falar pra minha mãe. Oi. Mamãe vai pegar se ela souber que a gente tá sozinha na rua, amiga. Vamos correr de novo pra ver se a gente conta mais ovinho? Sim. Vamos. Vem, amiga. Vem. A tia da Clash. Amiga, o que foi, amiga? A tia da Clash. Ela tá ali. Oi. Então vamos nos esconder, vem. Vamos, vamos, vamos. Se a tia da Clash souber que a gente saiu da Clash, ela vai brigar muito. É verdade. Mas a gente pegou vários ovinhos. Vamos comê-lo? Vamos. Então tá. A gente lá na Clash a gente come, né? Sim. Ai, amiga. A minha barriguinha tá doendo. Eu comi muito chocolate. Ai. Ai, amiga. Eu avisei pra você que não era pra comer tanto chocolate. E agora... Tadinha. Teu dor de baliga. Por isso que a mamãe disse. Não come muito, senão vai fazer mal. Por isso que a gente tem que obedecer a nossa mãe, amiga. Aprendeu? Agora. Sim. Toma ali que a mamãe segue logo. Ai, barriguinha. Ai, a sua falta já tá fedida. Ai, não se preocupa. Eu vou chamar a tia da Clash. Ela vai cuidar de você, amiga. Você vai ficar boa. Eu vou te dar um abraço. Abaço de amiga. Obrigada. A tia da Clash. Socorro. A turda é minha amiga. A minha mamãe. Mamãe, mamãe. Oi, filha. Como foi o seu dia hoje na creche? Ele foi super legal. Só que eu tô com um pouquinho de dor de baliga. Nossa, tadinha. Será que foi o seu mingau que eu fiz na mamadeira e ficou com muito doce? Ai, eu acho que sim. Ah, então tá, filha. Vamos pra casa. Tá aqui o seu carrinho. Eu só vou me despedir da minha amiga, tá? Tá, vem logo, tá, meu amor. Tá bom. Depois eu falo com a tia da creche que eu tô muito apressada. Tá bom. Então vai lá se despedir da sua amiguinha, meu amor. Amiga, amiga. Oi, amiga. Você já tem que ir, né? Sim, a minha mãe já chegou. Então tá. Foi muito bom o nosso dia hoje na creche, né, amiga? Sim, foi muito legal. Então tá. Até amanhã. Tchau, amiguinha. Eu te amo. Ih, tô brincando. Muito bem, amo você de brincadeira. É. Tchau. Pode ser de verdade. Tchau. Tchau. Até amanhã. Vamos, mamãe. Vamos, meu amor. Eu já me despedi da minha amiguinha. Já? Já? Que bom. Depois eu falo com a tia da creche porque eu tô muito apressada. Sabe por quê que eu tô apressada? Por quê? Porque a mamãe vai comprar um montão de ovo de Páscoa hoje pra você. Porque tá tudo baratinho de promoção, filha. O quê, mamãe? Ovo de Páscoa? Não! Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto